Você já pensou em ter uma loja? Um negócio próprio? Mesmo que seja pequeno? Claro que sim, não é mesmo? Quem nunca pensou nisso? Mas e se depois de você ter conseguido o local? Você percebe que após alguns dias, coisas estranhas aconteçam. Até que você decide colocar uma câmera e se depara com isso. Preparem-se. Você está prestes a ver um dos casos mais comentados do México. O caso da loja assombrada do Sr. Mario Lara. Conheça seus medos. The Mask. Todo o conteúdo que vamos apresentar foi retirado do próprio perfil do Mario Lara do Facebook. E vou deixar o link na descrição. Assim como comentado no início, o Sr. Mario Lara, morador da cidade de Guadalajara, no México. Tinha o sonho de ter seu próprio negócio. E com esforço conseguiu. E tudo começa aqui. Como podem ver, no dia 21 de julho, ele posta sua conquista. Hoje é dia zero desse sonho. Em qual suei sangue. E muitas noites de dedicação. Me desejem sorte, amigos. Olhando mais o perfil, dando aquela estalqueada, percebi que ele parece ser um cara de energia boa e alegre. E por sinal, tem muitos amigos. E já no dia 2 de agosto, ele inaugura sua loja de pinhatas e doces de festa. Para quem não sabe o que é pinhata, no Brasil acho que não é muito comum. Mas nos demais países da América Latina é muito popular. Nos aniversários, principalmente infantil. São grandes bonecos feitos de papel machê ou similar. Com efeitinhos e tendo no seu interior prêmios como doces, brinquedos, lembrancinhas e tudo que você quiser colocar lá. Para que depois sejam espancados. Até explodir. Para a galera da festa pegar o que caiu. E é bem divertido. Mario até brincou mostrando uma pinhata do coronga. Depois de dois meses, ele publicou um vídeo falando de uma pinhata suspeita. Que pode estar causando eventos estranhos no local. Até ligou velas em volta e chamou o padre para abençoar o lugar. Ao parecer do jeito que ele comenta na publicação, parece que já haviam iniciado antes os fenômenos estranhos. Mas parece que compartilhou apenas com os amigos. E que nessa publicação, ele gravou falando. Amigos, essa é a pinhata suspeita. Como se já tivesse comentado para outras pessoas, antes de compartilhar no final. Nessa altura do campeonato, Mario já colocou câmeras com detector de movimento em sua loja. E nesse seguinte post, comenta que tudo está normal. E que a pinhata suspeita está trancada no banheiro, com chave e tudo. No dia seguinte, Mario decide fazer uma transmissão ao vivo para mostrar como está a boneca. E comenta que ela sempre aparece caída. Então decide deixar uma câmera e uma vela para tentar capturar algo. E vejam o que aconteceu. Vou apagar a luz. não sei se está bem encuadrado, a ver se me pode ajudar porque estou todo agachado aqui vou apagar a luz, porque a teoria é que só se se mueve la piñata quando quando não há luz, então vou deixar aqui a vela este vou tratar de conectarme desde outro celular, a ver se posso e vou deixar assim, sem luz e vou deixar aqui Após tankar e deixar no banheiro escuro Apenas com a luz da vela A pinhata se movimenta como se estivesse caindo Dois dias depois no dia 18 de outubro é publicado outro post Onde fala que as coisas estranhas ainda estão acontecendo Mas nada saiu do lugar Apenas apareceu esses cabelos longos e pretos Se alguém sabe se isso poderia estar relacionado com os acontecimentos O seguinte vídeo que sua câmera capturou Pode explicar o porquê foi encontrado esses cabelos estranhos Prestem bastante atenção O seguintee O seguinte O seguinte O seguinte O seguinte Esse estranho rosto aparece no meio das pinhatas Que estavam no chão O que faz pensar que esse ser Que ainda não sabe o que poderia ser Esteja causando todos esses fenômenos estranhos Dois dias depois Mario recebe outro alerta de movimento De sua câmera em seu celular E acaba saindo de casa E indo direto para a loja Para verificar o que poderia ser E realiza uma transmissão ao vivo E aí E aí E aí Podemos ver que ao tentar ligar as luzes, acaba não ligando. Talvez possa ser também algum problema na eletrica da loja, mas continuou apenas com a lanterna do celular, e foi diretamente aonde a boneca suspeita estava, e vejam o que ele vivo. Vou pegar a luz E irmos Vou pegar Ui, se fechou um ruído por aí Já não está, já não está, já não está, quitamos a veladora por questões de seguridade E, pois, tudo normal, nadie me quiso acompanhar Uma estranha cabeça aparece em cima, como se estivesse observando E essa cabeça parece com a que apareceu no primeiro vídeo Depois desse registro, Mario comenta que começou a ignorar esse tipo de alerta Que só recebia a noite E parou de olhar os vídeos Mas continuam os acontecimentos estranhos em sua loja Uma delas foi essa A pinhata está pendurada, como a outra do lado Mas, de repente, começa a girar a uma velocidade surreal Nesse outro vídeo, uma caixa derrubada E aqui, um vídeo interessante Ele comenta que essa pinhata é nova E que deu até um banho de água benta E olha o que aconteceu A pinhata acaba sendo arrastada por alguma força desconhecida E depois disso, e pela força da internet Muitos canais mexicanos focados no terror E até mesmo portais de notícias Começaram a pedir informações e permissão para documentar a loja Na última postagem que temos A câmera consegue capturar novamente alguns produtos caindo Até o momento, ainda não se sabe o que poderia ser Será que é apenas uma jogada de marketing Para atrair mais clientes Ou realmente a loja é assombrada por esse ser estranho Responda nos comentários E por enquanto é isso Se você não sentiu medo, já sabe né Já dá aquele likeão no vídeo e comente Hashtag não tenho medo Assim vou saber os corajosos do canal E se quiser saber mais Receber atualizações desse caso Me sigam lá no Instagram Vou postar quando acontecer alguma novidade Todas as minhas outras redes sociais Estão aqui embaixo na descrição Quem sabe trocamos umas ideias E por último e mais importante Bons sonhos Música